E não é que a solução para o ataque do Flamengo pode vir da Itália de novo, assim como o Gabigol veio da Itália. Vocês vão ver, a Raíssa vai falar ainda sobre situações envolvendo o Marcos Braz, ele falou na entrevista lá com o que ele deu para os jornalistas ali na Zona Mista ontem, mas ele deixou claro algumas situações e não abriu o nome do jogador. E hoje tivemos Sky Sport, o Gianluca Di Marzio, vários jornalistas italianos falando que o Flamengo veio com uma proposta de dois anos e meio de contrato para o Balutelli. Sim, o Balutelli para tudo, galera, para tudo, porque se o Balutelli vier para o Flamengo, a vitrine vai bombar, porque meu irmão, vou te falar, ele joga muita bola, mas também, vocês sabem, o histórico do Balutelli gosta também de uma farra. Cara, o Flamengo costuma dar certo com esse tipo de jogador. O Gabigol, todo mundo sabe, que é um cara que gosta da noite, é um jogador que aproveita as folgas dele, como ele tem direito, mas ele vai para campo e ele faz muito gol, assim era o Adriano, o Ronaldinho, Romário. Então o Flamengo tem um histórico de, quando vem jogador nesse estilo, arrebentar, arrebentar. Cara, sem brincadeira. A confirmar essa situação, dessa possibilidade de Balutelli no Flamengo, meu irmão, segura aí na cadeira, porque o bicho vai pegar. Seria o primeiro jogador italiano da história do Flamengo, tá certo? Eu queria falar sobre algumas coisas antes de eu chamar a Raíssa aqui, também mostrar algumas entrevistas que eu fiz. Eu falei com o Braz, falei sobre o Gabigol, falei sobre a arbitragem, falei com o Felipe Luiz, falei sobre a estreia no Maracanã. E, cara, eu acho que é importante a gente falar sobre algumas coisas que estão acontecendo. Nós já temos aí o pessoal da imprensa do Rio, de um jornal em específico, atacando o Felipe Luiz pela estreia de ontem. Muito cuidado, gente, muito cuidado, porque a gente vê claramente a intenção de criar um clima desnecessário no Flamengo. A mesma coisa a gente tem para dizer sobre algumas pessoas que vêm aí para a internet, falar dos canais do YouTube, ah, eles estão lá fazendo perguntas nas coletivas, que ficaram chateados com a nossa pergunta, com a capacidade de a gente fazer perguntas diferentes. E a gente tem um canal que a gente fala de Flamengo, que a gente está totalmente direcionado ao torcedor do Flamengo. E a gente vai sempre buscar perguntas que sejam importantes para esses torcedores. E aí ele vem acusar que tem torcedores agora, torcedores que criaram canais de YouTube fazendo perguntas nas coletivas. E eu respondi o seguinte, não tem torcedores só nos canais de YouTube, tem em todos os lugares. Tem nas televisões, o que a gente mais vê são torcedores dos outros clubes, quando é do Flamengo incomoda, principalmente no YouTube, que é uma plataforma que só cresce, que é o futuro. Ou o presente, já podemos dizer que é o presente. Então, muito cuidado, quando fala isso, porque além de tudo, eu tenho diploma, eu chego lá no Rio, eu vou pegar, eu vou exibir aqui no canal. Eu vou mostrar, vou fazer questão, diploma de jornalista. Eu tenho diploma, sou formado, estudei quatro anos para poder estar exercendo o que eu estou fazendo hoje em dia. Muita gente segue por um caminho diferente, também não tenho nada contra isso, apenas estou explicando por que fizeram isso. Aí ontem, ontem ainda para completar, quando eu pedi o microfone, eu falei com o assessor do Flamengo, eu falei, não, acho que vou fazer uma pergunta assim, como eu queria falar sobre o VAR. No que eu falei isso, vocês podem ver na imagem enquanto eu falo, o pessoal da Band, que vocês sabem que eu fiz críticas ao Neto, pelo que ele falou, de entrega a taça para Palmeiras e Flamengo, da Libertadores, como se tivesse tido algum roubo, e esquece, inclusive, quebraram a perna do Diego lá, no jogo lá em Guayaquil. Quando eu comecei a falar, o pessoal da Band foi e tirou o microfone. Eles não estavam ao vivo, é melhor que nem exista a pergunta do paparazzo, aquilo ali não interessa para a gente. Lembrar que ontem deu um problema no Instagram, a gente não conseguia carregar os comentários, o Instagram parou por algumas horas, e a gente vai sortear hoje, aquele manto do Diego Ribas, 35, do novo manto, jogo 3, a gente vai sortear hoje, então ainda dá tempo, o link vai estar no comentário fixado, junto com a S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado, você tem 50%, utilizando o cupom PAPA, no primeiro mês 50%, também procurem na descrição, o nosso clube de membros, participem, a gente vai ter 5 produtos do Flamengo, 2 agasalhos e 3 camisas, 3 mantos, sendo sorteados no dia 1º de setembro, e também aproveite aí, e entre no nosso canal de transmissão, o link também está na descrição, tá bom? Então agora eu vou chamar aí com vocês a Raíssa, e a gente vai colocar também as entrevistas, que eu fiz ontem depois do jogo. Esse canal é um oferecimento, loja.flamengo.com.br, e espaçorubronegro.com.br, utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto, nas lojas online. Business Promotora, crédito consignado para servidores, Xbit, a mais perfeita exchange de criptomoedas. Rápido, fácil, seguro. Salve, salve galera ligada aqui no canal do Paparazzo do Brunegro. Estou chegando aqui para bater um papo com vocês, e trazer tudo o que o Marcos Braz falou, ele que depois da partida contra o Bahia, ele parou na zona mista, conversou com o pessoal, conversou com os jornalistas, e trouxe essa informação aí, e na verdade ele afirmou que o Flamengo continua atrás de um camisa 9, ou seja, o Flamengo continua no mercado atrás de um centroavante. E ele disse que este centroavante que o Flamengo busca está no mercado internacional, está, ou seja, está lá fora. muita gente deve estar se perguntando agora, ué, mas a janela de contratações não está fechada? Sim, a janela de contratações está fechada, portanto, esse camisa 9 tem que ser um jogador que, no momento, está sem contrato, ou seja, que esteja livre do mercado, só assim que o Flamengo poderá trazer este jogador. Mas são palavras do Marcos Braz, né, ele disse que no elenco, é o único jogador que falta, é esse atacante, é esse camisa 9, para poder ajudar ali o Gabigol, né, a gente tem também o Lincoln que está lesionado, vai ficar um mês aí parado, e ele não estipulou um prazo, tá, gente, mas ele diz que seria plausível trazer este jogador, é, até o confronto contra o Internacional, o primeiro jogo contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, porque assim, ele vai poder, é, seja o caso, ele vai poder, é, inscrever esse jogador na competição, para poder vestir as cores do Flamengo, mas é isso aí, Marcos Braz disse que, é o único jogador que falta, que o Flamengo segue em busca desse camisa 9, que o Flamengo não vai para nenhum desespero, mas que tenta assim trazer este jogador, ele falou também a respeito do Fernando Lorente, muita gente falando sobre ele, né, sobre o atacante espanhol, mas ele disse que, estava em pauta, quando eles estavam lá na Europa, mas a situação não andou, e hoje o Flamengo caminha em outra direção, ou seja, ele meio que descartou aí, o Fernando, do Lorente, a gente tinha até comentado, né, o Papa trouxe uma apuração recentemente, dizendo que o Flamengo, é, não estava muito confiante aí na busca, que achava que já não, não, não traria mais ninguém, mas acho que as lesões do Lincoln, e até as lesões do Gabigol, não, é, trouxeram uma insegurança, quanto, quanto a, a essa posição, né, essa necessidade de ter um jogador, o Flamengo jogou contra o Bahia, não tinha um centroavante, teve que improvisar o Bruno Henrique ali, então é isso, tá galera, o Flamengo segue em busca de um camisa 9, e o paparazzo, Papa, trocou uma ideia com o Marcos Braz, a respeito do VAR, perguntou pra ele, foi direto, perguntou pra ele, o que que ele achou, dessa atuação do VAR, e também de um assunto, que a galera, está querendo muito saber, e aí, o Flamengo vai ou não vai comprar, o Gabigol, em definitivo? O Marcos Braz, saindo aqui, eu vou aproveitar, pra perguntar pra ele, Marcos, a gente já viu o lance ali agora, eu sei que a gente não vai ficar falando muito desse jogo, mas vamos falar da arbitragem, pro restante do campeonato, cara, na arbitragem paulista, o Flamengo briga diretamente, contra times de São Paulo, eles colocam o árbitro paulista, o VAR decide, um lance de impedimento, a favor dos caras, que estava ilegal, não era o gol dos caras, eu entendo a tua pergunta, papagazzi, mas olha só, árbitro a gente fala de cabeça fria, e não depois de um jogo como esse, eu estou saindo da venciária aqui, eu acho que, é plausível não falar em relação, a arbitragem, agora até agora, a gente não sabe, se o gol, estava claramente na frente, estava impedido, estava impedido, eu não sei, aqui a gente não consegue ver, é uma pena, porque com tanta tecnologia, não consegui detectar, parando o lance, enfim, mas não tem muita... E o Gabigol, o Gabigol, não vai comprar o Gabigol, não vai? A gente vai tentar comprar o Gabigol, mas não... Ele tem contrato em vigência com o Flamengo, e a gente, na hora certa, a gente vai para dentro dessa situação. Valeu. Agora, se o Flamengo está pensando em trazer jogadores, o Flamengo acabou perdendo alguns, vendeu o Léo Duarte, muito bem, o Pará que saiu para o Santos, e neste final de semana, o peruano Miguel Trauco, se foi para a França, onde ele vai ser anunciado pelo Saint-Étienne, vai jogar aí a Ligam, e eu estive batendo um papo com ele, ele que na quarta-feira, contra o Emelec, já sabia que seria a despedida dele, que seria o último jogo dele, mas ele se pôs à disposição do Jorge Jesus, concentrou, foi para o estádio junto com o time, esteve todo minuto lá vibrando, enfim, ele disse que foi um momento muito bonito da carreira dele, ele até ficou sem voz, vocês podem dar uma olhadinha aí no papo que eu bati com ele, antes dele embarcar para a França, para o novo clube, ele fez um agradecimento mais do que especial, à torcida do Flamengo. Sim, eu acho que a despedida foi bonita, apesar de que não pude, talvez, lograr um grande objetivo, eu acho que a hinchada se portou muito bem comigo, me deu seu respaldo, e isso eu vou levar sempre aqui no coração. E o seu hóspede, porque você gritou muito, mas ele está aqui? Sim, já vim de tempo com esta voz, desde enero, e também por gritar no partido. E agora, quantos expectativas para esta oportunidade em França? Não, novo desafio, de fato, se traza metas, e espero poder cumplirlas. Você falou com Areca, algo? Falou com o preparador físico, com o Ninho. Sim, E o que você vai levar de esta experiência em Brasil, em Flamengo? Não, eu vou com a melhor experiência, a mais bonita. Aqui em Flamengo passei bonitos momentos, e, bom, eu vou com essas coisas bonitas. Deixando então umas palavras para a hinchada. Não, graças, graças de coração por, por o apoio, por o recebimento e por o carinho. Sim, Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Graças. Bonito também ver todo esse carinho aí da torcida, né, com ele, enfim, ele que sempre foi muito, tal, que sempre foi muito profissional, teve muito tempo no banco de reservas, nunca reclamou, é um jogador de seleção, né, enfim, sempre muito profissional, com a camisa do Flamengo. O Papa que perguntou na coletiva de imprensa para o Jorge Jesus o que que ele achou do VAR, né, e o Jesus foi claro, disse que pra ele o gol do Bahia estava impedido, que houve um pênalti no Felipe Luiz, que não foi dado. Manda ver aí, Papa. Boa noite, se é que é possível. Primeiramente, falar contigo que a gente vê a imprensa reclamando muito de erros a favor do Flamengo, né, a imprensa reclamando de erros a favor do Flamengo, tivemos um jornalista de São Paulo mandando entregar a taça para Flamengo e Palmeiras da Libertadores após a rodada passada, mas não recorda que quebraram a perna do Diego lá contra o Emelec. E hoje, o VAR é acionado e eles dão um gol ilegal. O quanto isso pode influenciar no decorrer de um campeonato e você ter uma arbitragem paulista decidindo um campeonato contra times de São Paulo que estão na ponta, que é o Santos e o Palmeiras? Eu não quis me desculpar, nem quer me desculpar por desde 3 a 0 o VAR. Mas eu já vi o lance, o primeiro gol, é verdade que o jogador não está fora de jogo, mas não é o que faz o gol, então o que vai fazer o gol está fora de jogo, está impedido, como vocês dizem. É a biqueira da bota, eu não sei quem é, mas está, porque eu já tive a oportunidade de o ver. É um lance polémico, difícil, mas que o árbitro auxiliar marcou fora de jogo, que o árbitro também marcou fora de jogo e que o VAR não teve dúvida nenhuma em assinalar o golo. Os árbitros, esta é a minha opinião, têm de começar a ser mais soberanos, aqueles é que são eles que têm de tomar as decisões finais, não podem-se refugiar no VAR, hoje os árbitros estão-se muito a refugiar no VAR, qualquer decisão que o VAR tome, eles vão sempre na decisão do VAR, quando têm de tomar a decisão do VAR, é verdade, mas a última decisão é deles. É lei ou protocolo, quem decide é sempre o último, é o árbitro. e há muita gente neste momento, muitos aves que vão ter a responsabilidade das suas decisões. Mas, ainda, ajustando à sua pergunta, este foi o primeiro lance, como disse, há uma grande qualidade, quando há 2 a 0 sobre o Filipe Luiz dentro da ganilheira do Bahia, que o VAR e o Ardo também não tiveram interferência nem na decisão, mas eu também já vi, foi nitidamente um bloqueio tipo Ray ou Filipe Luiz, e portanto, há decisões, momentos de jogo, tanto a nível da arbitragem, que hoje não foi bom para nós, como também há algumas decisões no aspecto coletivo, tecnicamente, que a gente cometeu alguns erros que não foram bons e que fomos penalizados com os 3 a 0 e não quer tirar mérito aqui todo dia. Tem outro bate-papo bem exclusivo com o Filipe Luiz estreante, deste final de semana, não foi aquela estreia dos sonhos do Filipe Luiz, mas foi o que o Jorge Jesus disse também, que ele precisa pegar ritmo e ele só vai pegar ritmo jogando. Por isso, colocou ele para entrar em campo e ele, que é rubro negro desde que nasceu, conversou com o Papa sobre como é que foi estrear com a camisa do Flamengo. Filipe, vamos esquecer por um momento essa derrota de hoje, porque eu vi você falando ali sobre erro, erros nos 3 gols do Flamengo. O primeiro gol estava totalmente impedido e o VAR validou um gol impedido. então isso aí já é sabido, já é uma coisa que está todo mundo sabendo e é uma coisa que influencia no resultado. Mas vamos esquecer isso, vamos pensar no próximo jogo. A sua verdadeira estreia vai ser diante da torcida do Flamengo, no Flamengo e Grêmio, um jogo que pode, inclusive, caso o Flamengo passe, pegar o Grêmio também na Libertadores. é um jogo que a gente pode ter vários jogos esse ano. Você está esperando já na expectativa dessa sua estreia no Maracanã? Estou muito ansioso. Como você falou, esquecendo o resultado, esquecendo a tarde horrível que tivemos, estou muito feliz por ter estreado a camisa do Flamengo. É uma sensação realmente única poder jogar com essa camiseta, sentir esse ambiente. Vai jogar com a rubro negra agora. Mas jogar no Maracanã com certeza vai ser mais especial ainda. O erro, eu não sei, realmente não vi nada, mas temos que deixar os árbitros trabalharem. Eles não podem ser protagonistas de nada. Temos que fazer os árbitros passarem desapercebidos, deixar eles fazerem o trabalho. Obviamente que vão ter erros, eles vão ter... Como a gente também erra dentro do campo, então a gente não pode cobrar nunca deles. Mas influencia numa partida você toma um gol. Um gol, você muda a forma de jogar, mas isso não quer dizer. A gente tem, eu acho que a força suficiente, a inteligência suficiente, a capacidade mental de poder superar qualquer tipo de adversidade dessa e não poder cometer erros como a gente montou. Então vamos tirar a culpa do árbitro, vamos corrigir os nossos erros e tentar crescer como decorrer da competição. Obrigado. Valeu.